Fieis lotaram as igrejas para participar da Missa de Cinzas nesta quarta-feira. A celebração marca o início da quaresma, um período em que os católicos se preparam para relembrar a morte de Cristo. Quem traz os detalhes é o repórter Raimundo Lima. A missa lotou a igreja. A celebração da quarta-feira de cinzas levou dezenas de fiéis até a paróquia de Nossa Senhora do Rosário no bairro Cabral, zona norte de Teresina. Uma tradição que é mantida pelos católicos. Ao se falar quaresma significa para mim muita coisa, renovação, perdão, tantas coisas que a gente tem em palavras, a melhor parte do ano que eu acho é a quaresma. Representa o sofrimento de Cristo, a morte, a ressurreição, tudo isso a quaresma representa. Acho que não só para mim, mas para todo o povo, toda a nação, o mundo inteiro. A missa marca o início da quaresma, período de 40 dias no calendário da Igreja Católica e que se estende até o Domingo de Ramos, no dia 10 de abril. A quaresma certamente deve ser entendida como um grande retiro, um tempo oportuno de preparação para as festividades da Páscoa do Senhor. Infelizmente, como você disse, muitas pessoas não entendem. A quarta-feira de cinzas marca esse início e é o tempo onde nós vamos nos enriquecer com a Palavra de Deus, com os atos de penitência, com as eucaristias, com a confissão. É realmente o tempo do convertei-vos e creio no Evangelho. Então, num tempo de exterioridade, nós somos convidados a uma interioridade, buscando lá no profundo de nós os valores que mais nos possibilitem o crescimento e a transformação de nossa vida. Os fiéis entendem que o período deve ser de profunda reflexão pessoal. É um momento que toda a comunidade católica comemora, esses 40 dias de quaresma. Vão rezar, vão orar, vão se resignar dos seus pecados e ter fé para que no final todos venceremos. Muito marcante, um momento muito importante para todos nós fiéis, cristãos, católicos. É um momento fundamental para seguirmos nessa caminhada. Eu reflito mais, a reflexão é muito importante para seguirmos nessa caminhada, nessa jornada. Os fiéis ainda podem assistir a missa de cinzas nesta quarta-feira em todas as paróquias da capital. As celebrações começam às 17, 18, 18h30 e 19h, de acordo com o bairro. Acompanhou a reportagem do Raimundo, os depoimentos das pessoas em relação a a emoção e a natural, que todos que participam das missas, das celebrações, sintam essa emoção, sintam essa necessidade de confessar os pecados, sintam a necessidade de se autopenitenciar, digamos assim, não no sentido físico, mas no sentido religioso, em busca de uma maior pureza, em busca, digamos, de tirar aquele famoso saco de tijolos das costas e tentar ser uma pessoa melhor. Agora, não é só no período da quarta-feira de cinzas, não. Você tem que buscar esse diálogo com Deus, não precisa ir a uma igreja, a um templo religioso, você tem que buscar esse diálogo diariamente, durante o ano inteiro. Então, é importante que se tenha essa consciência de que rezar em casa, antes de dormir, quando sai, quando chega, são pequenos gestos que você faz, gestos que não exigem nada e que são muito significativos do ponto de vista religioso. E eu estou falando de conversar com Deus, não é no aspecto só da igreja católica. Qualquer religião que você pertence, qualquer igreja que você frequente, seja católico, evangélico, testemunho de Jeová, da igreja universal, qualquer uma, o importante é você ter o seu diálogo com Deus.